Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. O violão no Nordeste. João Pedro Borges. Este é o nosso quarto programa sobre o violão no Nordeste. E quem tem acompanhado a série já percebeu a predominância dos violonistas compositores. O fato é que fora do eixo sudeste do Rio Grande do Sul, o estabelecimento do ensino do violão clássico foi um pouco lento. Quando os primeiros cursos de conservatório foram fundados nos anos 50, os professores locais ainda não dispunham de facilidade de locomoção e aprendiam o que podiam com quem passava dando concertos nas principais cidades. Foi natural, portanto, que o trabalho de criação de música brasileira florescesse mais generosamente. E com isso tivemos nomes capitais para a formação do violão. Canhoto da Paraíba, Francisco Soares de Souza, José Menezes, Henrique Anes e muitos outros. Mas há um estado que produziu dois dos mais reconhecidos concertistas do país, o Maranhão. Um ser esteiro chamado Turíbio Santos, que gostava de Segovia e de Dilermando Reis, trouxe sua família para o Rio, onde o seu filho, que tem o mesmo nome, aprendeu o violão clássico e ainda bem jovem já era um dos violonistas mais admirados do país, com uma expressivíssima carreira internacional. Turíbio Santos, o filho, tem desde os anos 60 servido como inspiração para todo aspirante a concertista no país, especialmente no Nordeste, onde ele é um verdadeiro monumento. E não é para menos, Turíbio tem um enorme carinho pelo talento nativo, o seu entusiasmo é contagiante e recarrega as baterias de um povo que é vitimado por sua baixa autoestima. Pois é também nascido no Maranhão, um violonista que divide com Turíbio esse entusiasmo e diversidade de atuação, João Pedro Borges. João Pedro Borges. João Pedro Borges. Amém. 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 Ouvimos de Doménico Timarosa, três sonatas ao violão João Pedro Borges. Timarosa é um autor mais conhecido por sua obra, O Matrimônio Secreto, e aqui o vimos nessas obras originais para Cravo, transcritas para o violão por Julian Brim. João Pedro Borges tem particular afinidade com o estilo barroco que toca com vigor e com ritmo seguro. Ele começou a estudar violão no Maranhão com o professor Luiz Almeida e em 1970 veio para o Rio, onde estudou com Jodacilda Maceno e Turíbio Santos. É possível detectar influências desses dois artistas no jeito de João Pedro tocar. A finesse e sonoridade matizada do Jodacil e a rítmica ebuliente e segurança de fraseado de Turíbio. Uma das gravações mais impressionantes de João Pedro Borges é a das monumentais variações sobre folia de Espanha e fuga de Manuel Ponce. Ponce é um compositor mexicano que partiu de um fundo nacionalista para a elaboração de um estilo bastante acadêmico que constantemente faz referência às formas do passado, temperado por uma rica linguagem harmônica. Esta é a maior das obras solo que escreveu para seu amigo Andrés Segovia e é baseada no famoso tema das folias, um favorito com base para variações desde o século XVII, que foi utilizado por Corelli, Handel, Liszt, Rachmaninoff e muitos outros. O intérprete aqui se vê face a dois problemas quando toca uma longa peça em forma de variações. Ele tem de caracterizar cada variação cuidadosamente para evitar a repetição e a monotonia. Ao mesmo tempo, ele tem de manter uma proporção e inevitabilidade sob risco de diluição da forma e falta de direção das ideias. João Pedro Borges consegue pronunciar tudo com clareza e incorporar ideias de fraseado bastante pessoais num discurso franco e unificado, tocado com capricho, mas sem preciosismo. É reconfortante ouvir uma interpretação tão objetiva que tem, ao mesmo tempo, um certo sabor de época. Muitos dos intérpretes de hoje têm uma verdadeira paranoia por eliminar os ruídos da mecânica do violão, cheados de cordas e coisas similares, sem se darem conta de que, às vezes, isso prejudica a continuidade da música. Não João Pedro. Com ele, a direção e continuidade das frases vêm primeiro e são projetadas de forma inequívoca. A direção e continuidade das frases vêm primeiro Amém. 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 A carreira de João Pedro Borges foge do padrão convencional. Ele não se projetou através de concursos, nem lançou gravações em intervalos regulares. Desde bem cedo ele tocou fora do país e participou de projetos com outros músicos, como Paulo Moura, Arthur Moreira Lima, Miguel Proença, Leila Guimarães e a Camerata Carioca, de Radamés Inhátaly. Gravou vários discos com eles e com Turíbio Santos, tanto de música clássica quanto de instrumental brasileiro. A consequência inevitável foi o trabalho como produtor de discos, muitos dos quais foram agraciados com prêmios da crítica nacional. Esse trabalho direto com Radamés Inhátaly na Camerata Carioca deve ter surtido efeitos sobre sua primorosa interpretação da brasiliana número 13. O problema de Inhátaly é manter o molejo da música popular sem perder a riqueza de detalhe e finesse sonora do violão clássico. E João Pedro Borges atinge um equilíbrio ideal. A Câmara Carioca deve ter usado todo o que ele desejou de ver, mas ele desejou de ver a nossa cultura. Amém. 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 Ouvimos de Radamés em Átali, Brasiliana número 13 para violão, com os movimentos Samba Bossa Nova, Valsa e Choro, ao violão João Pedro Borges, um violão sugiama. A partir de 94, João Pedro Borges intensificou sua atuação na Europa, mas um convite para projetar e dirigir a escola Musiceuma em São Luís fez com que voltasse a residir no Maranhão. Hoje em dia, João Pedro se dedica ao ensino, à produção de gravações, é presidente do Clube do Choro do Maranhão e coordena a criação da Escola Municipal de Música para a Prefeitura de São Luís, o que, infelizmente, tem encurtado um pouco suas turnês como solista. Para terminar o programa com um sabor de bis, vamos mostrar duas obras brasileiras extraídas de um disco muito especial de João Pedro Borges. A Criação do Maranhão e coordena a criação da Escola Municipal de Música para A Criação do Maranhão e coordena a criação da Escola Municipal de Música para Amém. 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 Ouvimos na interpretação de João Pedro Borges duas obras de concerto brasileiras, uma valsa e um choro rapzódico. Seriam eles de Radamés Inátaly ou de Mignone ou talvez de Lorenzo Fernandes? Não, é a valsa chorando e salvador de Paulinho da Viola, mais conhecido como sambista e cantor, mas autor de uma sedutora obra instrumental que é tema de um lindo LP de João Pedro Borges. Um músico que, aliás, gostaríamos de ouvir com mais frequência aqui no Sul. Nossos agradecimentos a João Pedro Borges por fornecer as gravações desse programa e a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, inscreva-se para o e-mail violão.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon Gravação e montagem Almir Amador Produção Glaucia Molina Gravação e montagem Almir Amador